Olá, bem-vindos a mais um episódio da Muita Mofosa Bolente. Hoje temos connosco o Bruno. O Bruno teve aquela indecência de, pelo menos sem saber o que estava a fazer, de fugir da polícia norte-americana. Felizmente era branco e não levou um tiro. Fiquem por aí, já vão descobrir o que aconteceu. Olá, Bruno. Tudo bem, Pedro? Eu tenho que perpaciar aqui esta conversa explicando só muito brevemente como é que eu conheci o Bruno. O Bruno, não sei se conheceu a minha página de Facebook ou logo o que é que foi, convidou-me para ir apresentar o livro de Torres Vedras, no Cowork, onde ele trabalhava. E eu assim fui, fiquei com ele, em casa dos pais dele. E depois de uma noite de Santo António, em uma aldeia qualquer com os nomes... Ponte Rol. Ponte Rol. Ponte Rol. Que apanhamos Alta Bebeira. É verdade. Estamos de Alta Ressaca a almoçar, ou à beira do pai dele. E eu a seguiria para a Valdecâmbra e disse, olha, vou agora para a Valdecâmbra. Também são lá as festas de Santo António. E agora, queres vir? Ele olhou e disse, why not? Quero, vamos. E assim foi, sem mais nem menos. Acabou por ser um fim de semana bastante fixe, bastante dado a espontaneidade. E por isso é um gosto de ter-te aqui, mas já não te vi há há boi a danos. É verdade. Como é que tens andado? Pelas altas viagens nos Estados Unidos e tal? Eu já fui várias vezes aos Estados Unidos, sim, adoro aquilo, aquilo é fabuloso. Sabes que eu acho que é um país... Desculpa-me, estou aberto. Eu acho que é um país que, dentro da comunidade de viajante, pelo menos viajante mais long-termo, é um país que não é cool. Eu concordo. Sabes que eu, quando era miúdo, não gostava de nada nos Estados Unidos. Olhava os Estados Unidos, não queria ir lá. Porque não gostava muito daquilo que está associado à política americana. Exatamente. Demasiada arrogância dos seus líderes. Tem mania que são os donos do mundo. E eu nunca gostei disso. Eu comecei-me a apaixonar pelos Estados Unidos, não por causa das cidades ou disso. Eu comecei a apaixonar-me por causa... Eu adoro natureza. Comecei a ver imagens do Grand Canyon, Yellowstone, tipo nos programas de natureza, do David Attenborough e tudo mais. E aquilo que me mexia comigo. Sim, sim, sim. Os programas mesmo. Ver os animais, ver o Grand Canyon, ver arches, todos aqueles sítios que eu achava fabuloso. E o meu irmão também tinha um grande fascínio por aquilo. E sempre quis ir. E então, quando uma altura da minha vida, que não tinha acabado com a minha namorada, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada que me prendesse, odiava o meu trabalho, decidi desmitir. Ou seja, altura espetacular na tua vida. E eu, na realidade, o que eu queria era ir para a Ásia. Queria e ainda quero. Os destinos mais cool. Eu ando com este projeto da Ásia há muito tempo e se tudo correr bem vai ser este ano. No final do ano vou 12 meses para a Ásia. Ok, nice. Onde quero fazer voluntariado e tudo mais. Então, mas como o meu irmão queria muito ir ao Grand Canyon e isso, eu acabei por dizer, ok, quantas oportunidades é que eu vou ter de fazer uma viagem assim destas com o meu irmão, que ele também nunca tinha viajado muito, apesar de ser mais novo. geralmente eu era o que dava mais andamento a essas coisas e pensei isto é uma oportunidade espetacular para a gente fazer uma coisa juntas. Juntos. Juntos. E assim foi. Fomos. Ele não pôde ficar o tempo todo. Eu consegui ir três meses, que é o tempo máximo que podes ficar nos Estados Unidos. Tu podes, tipo, entrar e sair logo a seguir, como muitos países... Não, não. Eu inclusivamente saí, entrei lá, tinha três meses, saí ao Canadá porque queria ir a Niagara e a Toronto, fazer uma pequena volta, e quando voltei eles disseram, olha que isto não renava. Isto não está a contar desde que entraste. Portanto, se entrares, saíres o tempo todo e depois voltares... Mas nem há nenhum tipo de contingente especial? Ou seja, uma pessoa não pode mesmo viajar mais que turismo? Com visto de turista, não. Ok. Então podes arranjar vistos especiais, há vistos... Eu, entretanto, eu curiosamente, mal sabia eu que um ano depois desta viagem ia estar a trabalhar nos Estados Unidos, em Miami, via o programa Inove Contact, o que foi uma experiência espetacular, mas... Não podes viajar mais do que três meses de forma turística. Se calhar por isso é que nós tivemos aqui um casal de cavidades, me temos voz aqui há umas semanas, em que eles também foram três meses, só que depois curtiram e ficaram treze anos seguidos. Treze anos? Já. Vai, mas não sei como é que eles arranjam, tem que arranjar um visto qualquer. Não, ilegal, ilegal. Ah, ilegalmente? Ah, não, isso sim. E depois foram para eles, foi em 31 de tremendo. Ah, isso, eu também tenho lá família que começou, foram para lá de forma ilegal, e eu, na realidade, quando fui, esta viagem teve um monte de coisas. Conheci família que nunca tinha conhecido, que foram para lá desde, estavam lá desde 74, nunca os tinha conhecido, fiquei com eles, arranjei uma namorada em Chicago. Tudo neste pequeno curto espaço de tempos de três meses. Três meses aconteceu muitas, muitas, muitas histórias. Então tu chegaste lá com o teu irmão, alugaram um carro, se põe? Cheguei lá com o meu irmão, alugámos um carro, fomos logo para Phoenix, o primeiro sítio que fomos foi para o Grand Canyon. Fomos para o Grand Canyon, descemos lá abaixo, dormimos lá embaixo, voltámos para cima, foi, é uma experiência inacreditável. É tão fixe como se pensa? É melhor, é melhor. Aquilo não te cabe nos olhos, é uma experiência inacreditável, sentes de pequeno, tanto que, como estava a dizer, já lá voltei, e a segunda vez que fui ao Grand Canyon, quando chegámos, pá, porque tu estás, paras o carro, não é? E vais-te aproximando da verma, onde começas a ver mesmo aquilo. E eu vinha todo arrepiado, apesar de já lá ter estado, e o meu irmão desfez sem lágrimas. Eu estava a me aguentar, o meu irmão desfez sem lágrimas, só de ver aquilo, das memórias que nos trazia e daquilo que aquilo significa para nós. Havia uma série que era Parks and Recreation, que é um personagem que é Ron Sponson, que ele é tipo o arquétipo do Manly Man, e o gajo dizia, eu acho que já disse isto num episódio qualquer, ele dizia que tipo, um homem só pode chorar no Grand Canyon. No Grand Canyon. É um sítio ótimo para chorar. Então eu fui com o meu irmão, ele só pôde vir comigo três semanas, ele não tinha mais tempo. Então, as três semanas que estivemos juntos foi com um carro alugado, no oeste dos Estados Unidos, só visitar parques nacionais. Acampámos todos os dias. Todos os dias, exceto um dia em Las Vegas e um dia em São Francisco. Ok, difícil de acampar. E um dia em Los Angeles, aí não acampámos, mas de resto foi sempre acampar. Pagas, tens parques, pagas ou... A noção de campismo lá é muito melhor do que a nossa. É inacreditavelmente boa, porque tu lá pagas por um espaço. Não é como aqui que pagas por uma tenda, pagas pelo número de pessoas, pagas pelo carro, pagas por... Pagas por tudo um bocadinho. Lá pagas um espaço, extremamente barato, geralmente entre 10, 15 dólares, e o espaço. Tens um espaço para pôr o carro, tens um espaço para pôr uma tenda, duas tendas, o número de pessoas que quiseres, uma mesinha de tipo de piquenique, onde podes comer à vontade, e um sítio para fazeres uma lareira. Ok, full, serviço completo. E espacinhos, pá, não está tudo empilhado. Há espacinhos para cada um, cada um tem a sua privacidade. É pá, muitas pessoas têm aqueles RVs, as autocaravanas. Pá, e são ambientes fabulosos. Algumas são gigantescas, outras são pequeninas, mas é um ambiente, pá, sinto-me super bem ali. Ok. Eu vir para ali, com a tenda, montar a tenda e estar ali, pá, estou em casa, juro-te. Eu, a segunda vez que voltámos, os dois fizemos 63 dias, devemos ter acampado 58, não sei. Posso? Também algumas das experiências de campismo, nem todas foram boas. É pá, em 58... Nem todas foram boas. Houve uma com o meu irmão que lhe apelidou a noite dos sete medos. Eu tinha medo dos ursos, tinha medo do frio, tinha medo da chuva, do vento, do fogo, já lhe deu quase, era os sete. E se calhar era um destranho que andava lá em qualquer lugar. Ah, eu acho que um deles era de mim porque eu estava a ressonar que nem um... Ele com medo daquilo tudo e eu ressonava. Portanto, épico. Então a gente foi três semanas, o meu irmão é sempre o mais responsável, queria sempre chegar ao campismo cedo, para montar, estarmos ali na paz do campismo. E eu queria sempre aproveitar o dia ao máximo até ao pôr do sol, ver o pôr do sol num sítio espetacular, que tinha o problema, como nós não tínhamos nada marcado, depois termos que sair de carro, andar à procura de campismo a meio da noite, montar a tenda à meio da noite, pá, e não aproveitavas aquele ambiente do campismo, também era isso. Mas eu queria muito era conhecer, ver aqueles sítios incríveis que há Arches, Canyonlands, Zion, Antelope Canyon, a lista goes on and on, Yosemite, pá, é inacreditável. Estares ali três semanas, tu podes ficar ali um ano inteiro e é incrível. A questão é que lá é um bocadinho mais caro, não é, do que, por exemplo, ir à Ásia. Mas incrível. Então tivemos três semanas juntos e depois de três semanas o meu irmão teve que sair embora e eu continuei ainda uma semana sozinho com o carro, a fazer mais alguns parques que eu ainda queria e depois então segui com o Greyhound Buzz, fiz costa a costa, isto foi só no Oeste. Depois do meu irmão se foi embora, arranjei um passo de dois meses com o Greyhound, aquela carrinha, sabes, super famosa, que é para ser todos os filmes com aquele galgo. Sempre que alguém vai tentar a sua sorte em Nova Iorque e sai lá de Maryland ou não sei daquilo, aquilo foi super tranquilo. Pronto, e também tive imensas aventuras nisso do Greyhound. Apanhava o Greyhound à noite, todos, de três em três dias ou quatro em quatro dias, dependendo do que me aprecesse, estava numa cidade nova. Mas pronto, em termos de cidades, a Europa dá 20 a 0 aos Estados Unidos, não é? Tirando New Orleans. Epá, eu gosto das cidades norte-americanas, mas isso é outra conversa. Epá, não, não acho que seja assim incrível. Em termos históricos, em termos de diversão é fixe. E tive lá aventuras incríveis, que não me esqueço, mas gosto mais de visitar historicamente as cidades europeias. De qualquer maneira, eu queria-vos contar uma história, até vos queria contar duas, uma muito rapidamente, que eu acho que também merece a pena. Eu fiz muito Couchsurfing, aliás foi assim que a gente se conheceu. E numa das minhas viagens, numa das minhas estadias em Couchsurfing, eu tentava sempre ficar com rapazes, raparigas, famílias, para conhecer um bocadinho, assim, no espírito de um bom espírito de Couchsurfing, conhecer um bocadinho do espectro da sociedade americana, das pessoas que lá vivem. Eu houve uns dias em Nashville que decidi ficar com uma família que pelas fotos, vi as que eram loucos, tinham tatuagens na cara, cabelos assim em... Ok. Tipo em crista. Alternativo. Bastante alternativos, e tinham um porco em casa. Claro. Tinham um porco em casa, dois cães, e eu pensei, why not, bora ficar com esta malta, era para ficar lá dois dias, acabei por ficar quatro. O porco, eles depois tinham um filho que era só dela, que era autista, volta ou não volta, começava os gritos, ligava as torneiras todas, a mãe ia atrás dele, começava os gritos com ele, depois o porco começava aos berros... O porco que era autista também? O porco não, o porco era normal, mas começava a guinchar por todo lado, depois vinham lá os cães, o porco tentava violar os cães, às vezes, aquilo era assim um bocado louco. Depois viviam lá com o melhor amigo, que também tinha uma tatuagem no rabo num dia que acordou, tinha uma tatuagem no rabo do melhor amigo, coisas assim inacreditáveis, portanto, eu no meu primeiro dia percebi-me que estava a viver com esta gente durante, pensei, eu vou ficar dois dias com esta gente, depois acabei por ficar quatro, e no fim eles não queriam que eu fosse que eu me fosse embora, já fazia parte da família, o porco fazia xixi no meio do tapete, aquilo era magia, aquela casa... Era um porco tipo daqueles grandes? Aquilo era o caos. Ou daqueles a Perryville... Na altura era para ir deste tamanho, deste tamanho, eu acordei uma das noites, pá, Nashville aquilo é só, é loucura. Ficava no sofá, couchsurfing, não é? E acordávamos sempre com grandes ressacas, porque íamos sempre sair, houve grandes episódios, só isso também podia dar grandes histórias. E houve uma das noites que acordei com o porco a tentar-me saltar para cima. Ah, porque tu, ele se calhar viu que estavas com um bocado de ciúmes, quando ele se trouxe os cães, então... Exato. Porque não o manio de vez em quando. Ele não percebeu-se disso, mas eu consegui bloqueá-lo a tempo. Pronto, essa história foi muito boa. Mas a história que eu me proponho a contar-vos hoje é uma que aconteceu entre o meu período de Greyhound, que foram basicamente dois meses, e o tempo que tive com o meu irmão. Foram três semanas. Portanto, as primeiras três semanas com o meu irmão, os últimos dois meses a solo em Greyhound, de cidade em cidade. E naquela semana do meio, tive o carro só para mim, para andar à minha vontade. Portanto, à minha vontade, era sempre arranjar campismo à última da hora, fazer tudo à última da hora, aproveitar sempre o dia ao máximo, já nem sequer tinha o meu irmão a dizer nada, exato, eu fazia o que eu queria. Pronto, curiosamente, a primeira noite, o meu irmão foi a primeira noite que eu dormi no carro. Acho que isso... Dá para explicar. Dá para explicar. O jeito é importante e eu, na segunda vez que fomos, aprendi a balançar melhor, que de facto... Às vezes vale a pena ouvir o yin do nosso cieng. Há que aproveitar tudo, mas há que satisfazer toda a gente e ir com um bocadinho mais calma. Mas pronto, isto foi num desses dias, um dos últimos dias, que eu tinha que entregar o carro em Phoenix e vinha de Portland, de Portland não, desculpa, do Oregon, de um parque nacional que há lá espetacular que se chama Crater Lake, que é uma cratera de um vulcão, que é o lago mais fundo e mais límpido dos Estados Unidos, é inacreditável. E, obviamente, que eu estava fascinado, só ia estar lá um dia. Tinha ido de propósito desde a Califórnia e estar lá acima para ver aquilo, porque estava fascinado com aquele sítio, mas só pude ficar um dia. Vi aquilo tudo, fui lá abaixo, fiz a caminhada, e o dia estava a se acabar, eu tinha que sair dali, já sabia que o campismo ali já estava cheio, porque todos os parques nacionais têm parques campismos, mas a primeira pessoa a chegar é quem fica com aquilo. E podes perguntar, informas-te logo na entrada do parque, elas diziam que já não tinham. E então aproveitei o dia até ao máximo pôr do sol, peguei uma horinha antes de pôr do sol, pensei, ok, não posso estar aqui mais, tenho mesmo que seguir viagem, tenho que entregar o carro em Phoenix aqui a dois dias e ainda tenho muitas coisas para fazer. Saí, disparado, e com bom português, pela estrada a fora, eu sabia que os americanos com os limites de velocidade, há que ter cuidado, mas aquilo era tudo muito estradinhas secundárias, apesar de serem secundárias, aquilo era sempre mais ou menos a reto, estradas boas, o pessoal anda ali na bisga, pá, e eu estava super confortável, pá, andava, não sei, nos 180 em estradas... 180, ok, mas também é o maior campeão. Numa estrada nacional, vá, se fosse na outra estrada eu podia ir a mais. Pois, mas 180 já é muito. 180 já é muito, sim. O que eu estou a dizer? Pronto. Ele, ele, ah, o autor estava a pedir a mais, como se eu estivesse a dizer que 180 era pouco. Ah, pronto, pensei que estava a dizer, 180 é para mulheres. Não, não, pelo contrário, pelo contrário. Pronto. E sabia que ao chegar às localidades, aí sim tinha que ter cuidado, porque nas localidades há polícia e tem que ter cuidado. E então, eu lembro perfeitamente que a chegar a uma pequena cidade, Merrill, no Oregon, mesmo na fronteira com a Califórnia, eu começo a ver, vejo a placa de entrada na cidade e começo a ver as tabuletas sucessivamente a dizer 65, 55, isto tem milhas por hora. Sim. Pronto, e tu vais baixando, vais 65, vais 55, 45, e eu penso que mesmo no centro da cidade o limite era 25, 25 é sensivelmente 40 quilômetros à hora. Pronto, e um gajo que vem 180, vir ali a 40 no meio de uma cidadezinha, aquilo nem cidade devia ser, não via Viva Alma, só faltava passar aqueles rolos de palha como nos Western, precisava ver, não via Viva Alma, e pronto, vim ali, e às tantas, aquilo é tudo, é uma cidade que é basicamente uma reta, e tu começas, tu vês as placas, começas a ver as placas 35, 45, 55, pá, vês perfeitamente todas. E assim que eu chego à 35, acelero, 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 pá, 45, 55, quando cheguei à Há de 55, já irei, já irei ver o pai a 80 e 90, e quando dou de plano milhas por hora, já irei perto de 140, 140 a hora, quando cheguei àquela placa. Pensei, já passei no centro da cidade, já está feito, segui, pumba, na bisga, voltei à minha velocidade de cruzeiro, e daí a nada, daí a muito pouco mesmo nada, aparece-me um carro atrás, um carro perfeitamente normal, e eu, como o Bontuga que sou, penso, este gajo acha que dá mais do que eu? Está maluco, este gajo não dá mais do que eu, e acelerei, e ainda acelerei mais. Eis senão o meu espanto, quando aquele carro, perfeitamente normal, acende no espelho da frente, assim na parte de cima, três luzinhas, azuis, vermelhas e brancas. O que é aquela cor que está lá para ver? Que eu penso, pá, isto é a polícia, meu, mas será que é a polícia? Fiquei na dúvida, porque ainda no dia anterior, tinha, vinha nestas estradas, não é? Vinha perfeitamente, sempre também na minha bisga, e eu, curiosamente, hoje em dia sou um condutor muito devagar, muito devagar, mas vinha na bisga, e lembro que nas retas passava os carros todos, e há um carro, pá, um carro podre, podríssimo. Vinha a passá-lo, na boa, e quando estou ao lado dele, o gajo, saca-lhe um turbo, uma merda de uma cena qualquer, e sai disparado, e eu não conseguia apanhar. Eu pensei, o que é que se passou aqui, meu? Fiquei assim, tipo, estou no filme, isto é o Fast and Furious, o que é que se passou? Cheguei à próxima reta, tentei a mesma coisa, pá, uma reta enorme, continuei a acelerar, 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 o gajo acelerar ao meu lado, e eu pensar, pá, tenho de passar este gajo, o gajo, acelerar, eu acelerar, eu passei, às tantas vezes vinha lá um camião, fiz um forcigo para tentar passar, não consegui, pá, e pensei, este gajo é maluco, está a fazer aqui corridas comigo. E ele, se calhar, estava a passar a mesma coisa, não é? Ele estava a adorar aquilo, não é? E eu a pensar, sempre que me punha ao lado dele, o gajo arrancava, eu pensei, está tramado, não tenho tempo para estar aqui com malquinhos, parei o carro um bocadinho, fui uma bomba de gasolina, tipo, pôr gasosa, beber uma Dr. Pepper, provavelmente, voltei à estrada, o gajo estava à minha espera, e sempre que eu me tentava por ao lado dele, ele arrancava, e a pensar, este é só maluco, só maluco, então a única solução que eu tive foi aguentar com muita calma e muita tranquilidade atrás dele durante 5 ou 10 minutos até ele se fartar, e o gajo é de tantas fartas, puxa para o lado e diz-me adeus, pá, com um ar com os oculinhos escuros, um ar completamente alucinado, diz-me adeus, e pensei, malucos, malucos esses americanos na estrada. No dia a seguir, um carrinho com 3 luzinhas vermelhas, azuis e brancas, e pensaram, queres ver que isto é outro maluquinho? Pensei, é polícia? É um maluquinho? Polícia é um maluquinho. E então, pelo simples não, baixei a minha velocidade, tipo, até ao limite legal, e pensei, se isto for a polícia, eles vão me dar, tipo, máximos, ou pitar, ou vir para o meu lado e dizer, tipo, pull your vehicle to the side of the road, como o gajo vê nos filmes, uma coisa assim, mas nada, sempre atrás de mim, eu baixei a velocidade e eles não passaram, continuaram atrás de mim, e eu ver, ai Jesus, onde é que eu estou metido? E nisto, passo a fronteira do estado, passo do Oregon para a Califórnia, e eu sei que, por lei, a polícia não te pode perseguir fora do seu estado, a menos que te considere uma pessoa perigosa. E eu penso, ok, this is real now, se isto é mesmo polícia, eu estou em graves charilhos. Então, pensei, ok, vou encontrar aqui um sítio para parar, mas pronto para arrancar, porque isto são malquinhos, eu não quero me ter com malquinhos. Então, encontrei assim uma bermazinha, para o carro, mas tipo, o gajo realmente para o carro, aqueles carros automáticos, metes em, parque, metes em parque, e tipo, tens um travão, tipo, de pé, em vez de ser o travão de mão, é um travão de pé. Mas eu não puxei nada disso, deixei em drive, pronto, tenho-me para arrancar, e os gajos param atrás de mim. E eu, Jesus, o que é que se passa aqui? Será que isto é a polícia? Será que não é a polícia? Passado, sei lá, 5 segundos, 2 carros mesmo da polícia, que vinham no sentido inverso, para me parar, não sei o que eles tinham feito se eu não tivesse parado a tempo, mas vinham 2 carros no sentido inverso, e quando me veem, dão meia volta e estacionam ao lado do outro carro. Ok, então estão os outros para chamar. Portanto, exatamente, portanto, eles vinham no outro sentido, é que ele vinha atrás de mim, eles iam me interceptar alguns, mas eu parei, e eles puseram-se atrás de mim, e as tantas tenho 3 carros da polícia atrás de mim. E penso, e tinha atravessado o estado, e eles vinham do outro lado para me interceptar, e pensar, ai, Jesus, onde é que eu me fui fazer, o que é que eu me fui fazer? E eles dizem, pego no microfone, um megafone, uma coisa qualquer, please show the keys outside of the window. Eu penso, estou num filme, estou no meio da série daquela série do Copse, isto, alguém está a gravar isto e vou parar a televisão daqui a 3 dias, estou completamente travado. E então, tenho que tirar a chave do carro, o carro que eu ando a conduzir há praticamente um mês, e pá, e a chave não sai, a chave não sai, eu penso, pá, eu ando com este carro há um mês, e agora a porcaria da chave não sai, neste preciso mesmo que eu preciso mesmo que ela saia, pá, e puxava, puxava, pá, super nervoso também, não é? Até me assim se parei. Puxava a chave, puxava a chave, e a chave do carro não saía, não saía, por tudo o que eu fizesse, a chave do carro não saía, e neste precisamente que eu estou assim a fazer força, eu carrego no botão do alarme do carro, e ele começa a apitar para todo o lado. E eu só imagino, não, isto não me está a acontecer, e a polícia lá atrás a dizer, tira a chave do carro e este gajo, de repente, passados, sei lá, 20 segundos, houve o carro a apitar, bem, 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 e eu pensava, bem, eu estou a dar uma de culpado, gigante, isto não pode estar a acontecer, o carro apitava, 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 eu completamente desesperado, até que me lembrei que não tinha posto o carro em parque, e a chave não sai, portanto a chave não sai, se estiveres em drive. E se lembra-me quando, tipo, nos filmes, alguém está a fugir, e tipo, entra no carro e o carro nunca pega? Pá, se calhar, e eu digo assim, é mesmo a filme, mas se calhar às vezes acontece mesmo, estou a ver, no teu carro foi ao contrário, mas... No meu caso foi ao contrário. Pá, e depois lá me lembrei que o carro estava em drive, e tinha que o pôr primeiro em parque, para a chave sair, a chave não saía sem parque. Passado, sei lá, 30 segundos, um minuto, do carro estar ali a apitar loucamente, lá consegui tirar a chave, puxei o vidrozinho para baixo, puse a mãozinha de fora do vidro. Os gajos ficaram ali um bocadinho à espera, a pensar, devem ter ficado a desistir uns com os outros, a pensar, este gajo fez alguma coisa, vá. E então, depois, outra vez, megafone, please get out of the car with your hands showing at all time. Vamos ver? Vem a ver, há filme, eu sei, estou num bocadinho de um filme. Abro a porta, com muito cuidadinho, sai do carro, sempre pôr a mãozinha com a chave na mão, olho para trás e vejo. Pá, não sei quantas polícias é que eram, não me lembro, mas lembro perfeitamente que dois deles tinham pistolas e me estavam a apontar. Pistolas, diretamente da minha direção. Eu fiquei, tipo, pá, é aquele momento que tu pensas, ok, eu não fiz nada de mal, isto não me vai acontecer, mas, tipo, estás nos Estados Unidos, tu já viste um monte de histórias de coisas podem acontecer. É, parece que uma pessoa não pode andar à corrida com a polícia, que depois eles ficam assim, já vi. Man, duas pistolas, eu pensei, isto não é a altura certa para fazer. Hey guys! Uma coisa assim qualquer, eu sei. Bem, ali, ainda por cima, estás de costas para pessoas com pistolas na mão, é horrível. Depois eles dizem, please come to the back of the car with your hands showing at all time. Portanto, tens que recuar até à parte de trás do carro, depois as mãos em cima da bagageira do carro, depois as chavezinhas na mão e os gajos aí veem para te inspecionar. Pá, é um gajo ali sempre borrado por teres do... Pá, sentes completamente em... Qual é que é a palavra, sentes... Pá, não... Estarrecido. É pá, estarrecido, entre outras coisas. Não tens controle nenhum, estás completamente à mercê. E então eles vêm, pegam-me na chave, revistam-me e perguntam se eu tenho armas, drogas ou corpos na bagageira. E eu pensaram, corpos na bagageira, como é que eu posso ter corpos na bagageira? Pronto, eu aí, eles começaram a falar-me, viram as minhas coisas todas e comecei a jogar a carta do parvo, o que não é todo falso, porque eu sou um bocadinho parvo, não é? E naquele caso, se calhar foi, tu não percebeste... E na realidade era. Estavas com a polícia. Mas eu disse, ah, sou português, peço desculpa, eu sei que excedi a velocidade, mas a gente lá em Portugal, podemos andar à velocidade, queremos... Eles não sabem. Eles não sabem nada, se eu sei ser nos Estados Unidos. Desculpa, eu vim aqui a passear no vosso país, que é tão bonito e já andei por todo o lado, isto é espetacular, peço desculpa. Pronto, fiz assim ar de parvinho. Pronto, e eles também depois perceberam, pediram o meu passaporte, foram verificar o passaporte, viram que estava tudo ok, que eu não tinha feito problema nenhum. Comecei, tipo, também a dar a conversa da sereia, a dizer-lhes o que eles queriam ouvir. Pronto, e eles depois que viram que eu não era perigoso, começaram a dispersar, foram ainda à sua vida. E no fim ficou só o xerife e outro a darem-me dicas de como evitar a polícia. Dizem, pá, ó Bruno, tu tens de ter cuidado, tu não podes andar nestas bocarias. Dizem, tipo, na autostrada, 15 acima do limite, nas outras estradas, 10 acima do limite e nas localidades 5 acima do limite, mais do que isso não. E se vires um State Trooper, limite logo. Tipo, eles próprios a explicar-me como evitar aquilo. E eu, pronto, obrigado, obrigado pela vossa ajuda. E eles, no fim, devolveram o passaporte e disseram, I'm going to let you off with just a warning, but you be careful, my friend. E eu disse, ok. I shall. Pronto, e no meio disto tudo, parecia que a história ia acabar, cada um ia à sua vida, eu ia entrar no meu carro, o xerife ia entrar no carro dele e eu vejo, epá, no meio disto tudo já era tardíssimo. Eu não tinha sítio para dormir como costume, não é? E então virem para o xerife, olhe, já agora, xerife, eu não tenho sítio para dormir, sabe algum sítio para dormir aqui na zona? E o gajo olha para mim, fala-me aí, Sano. Entra no carro dele, eu entro no meu carro, vamos de volta para a cidade, escolta o policial privado, não é? O gajo mostra-me lá um motel, lá do amigo dele. E eu digo, ah, pá, motéis não é bem a minha cena. A cena que eu queria mesmo era um campismo, que é a minha cena. E ele, ok, entra no carro, follow me, Sano. De volta para o centro da cidade, mostra-me um panfleto com um pequeno parque nacional, não é esse que é um monument, national monument, que havia ali perto, que é o lava beds, que eu acabei por ir visitar no dia seguinte. E disse, olha, eles têm aqui campismo, podes chegar aqui, é um sítio muito giro, podes visitar, pronto, mesmo tipo, quase a fazer, parecia quase um guia turístico, xerife. Vão dizer, podes visitar aqui, tem um campismo. E eu, olha, é mesmo isto que eu quero. Pronto, obrigadíssimo. E mais uma vez, parecia que ia ser a nossa despedida, mas eu disse, olha já agora, xerife. E já estava a esticar um bocadinho a corda, mas... E sítio para comer aqui? Eu não tenho nada para comer hoje, sabe de algum sítio? E ele, follow me, Sano. É, carrilha outra vez, leva-me lá claramente para aquele que era ao bar, que ele devia ir todos os dias, ele e os amigos, alguma coisa assim. Saímos do carro, entramos os dois para dentro do bar, aquelas portas tipo saloon, estás a ver? Entramos os dois pelo bar adentro, vamos em direção à menina, que trabalhava no balcão, e ele vira-se para ela e diz, This is my friend Bruno, you make sure you take good care of him. Estás a ver? Eu pensei, isto é incrível, estou numa bocadinha de um bar com o xerife, porque acabou de me apontar uma pistola há três minutos atrás. E pronto, pedimos umas olinhas, pedi uma fila de cheesesteak para comer, que era o que eu mais gostava por lá. E depois ficámos à conversa, durante, pá, aí uma hora, com o xerife, ele a mostrar-me a pistola dele, a falar-vos da vida e das coisas, over beers, estás a ver? No fim, quando fui para o Parque Nacional, já ia tão beba, tão beba, tão beba, que felizmente a polícia não me apanhou, mas se ele estivesse apalhado, aí é que eu estava travado. Fui tão beba dali para fora, que quando me apercebi, no dia a seguir, tinha posto a minha tenda num lugar de deficientes. Tanto problema por causa da polícia, e depois vais-te emborrachar com um polícia. e vou-me emborrachar com um polícia. Pá, é inacreditável esta história. O Officer Brian Bick, nunca me hei de esquecer, ele depois no fim deu-me o contacto dele, num cartãozinho, e eu continuei a mandar postais para ele, que eu adorava, eu mandei 120 postais em 90 dias. E um dos postais que eu mandei para ele era tipo de um carro, assim, em velocidade, e escrevi, foi um grande disparate, mas ainda bem que o fiz, porque tenho aqui uma grande história e tive a oportunidade de o conhecer. Altamente. Olha, muito fixe. Obrigado. Espero que tenham gostado aí em casa. Se quiserem apoiar a Meta-me Fosa Ambulante, uma maneira que têm de o fazer é visitar patreon.com barra Meta-me Fosa Ambulante. E também se quiserem ouvir mais histórias, nomeadamente as minhas, podem conhecer os meus livros em daquiali.com e por agora é tudo, vemos-nos para a semana.